E um trio fez bem e figurou como personagens daquele ditado que o crime não compensa aqui em Oswaldo Cruz. O caso terminou lá em Lucélia. Dois homens e uma mulher faziam negociação de droga na Vila Esperança, aqui em Oswaldo Cruz, quando a polícia apareceu. Um homem conseguiu fugir, mas a polícia abordou a mulher e o outro homem. Um indivíduo de 42 anos, estava acompanhado da mulher de 51. Ele colocou invólucros de cocaína na boca, tentou fugir, mas foi imobilizado e expeliu o pacote de droga. A mulher tentou evitar a ação, também foi detida. Já o foragido, ele conseguiu pegar um carro e deu no pé, mas foi qualificado na autuação que foi feita aqui na delegacia de Oswaldo Cruz. A ocorrência foi de porte de droga, desobediência e resistência. Mas esse que fugiu, quando voltava para a Adamantina, acabou se envolvendo num acidente no trevo de Lucélia. Na comandante João Ribeiro de Barros, a SP-294, ele bateu uma montana contra um caminhão. O condutor da montana deixou o local, mas estava com sinais de embriaguez. A polícia foi informada, começou a diligenciar nas imediações e encontrou esse rapaz no meio do mato. Os policiais acabaram fazendo a prisão dele. Estava com sinais claros de uso de álcool ou droga. Ele acabou recebendo, além da detenção, também várias infrações de trânsito. Foi conduzido pelo policiamento rodoviário. Digilete. 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 V корante.